Boa tarde amigos, no vídeo de hoje vou falar um pouquinho da Libertadores da América 2013 A Libertadores da América 2013 será uma das Libertadores da América mais disputadas de todos os tempos Por quê? Porque no Brasil, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Atlântico Mineiro e Grêmio são as potências do brasileiro para a Libertadores da América Ontem teve o sorteio dos grupos, vou falar um pouco da Pré-Libertadores A Pré-Libertadores tem Grêmio e São Paulo na disputa, vou falar um pouco do São Paulo O São Paulo ficou com medo, não que ficou com medo, o São Paulo não queria nem o Tigres da Argentina queriam se enfrentar de novo pelo episódio que teve no Morumbi da Sul-Americana Teve aquela bagunça toda que até agora ninguém soube explicar o que aconteceu lá Não é o caso agora O São Paulo vai pegar o Bolívar, o primeiro jogo no Morumbi e o segundo jogo na Bolívia Só que tem um problema aí no jogo do São Paulo que depois eu vou falar O Grêmio é um confronto mais difícil, ele pega a LDU do Equador, primeiro jogo lá e segundo aqui, a altitude em peça Terceiro confronto é o Tigres da Argentina, o time que jogou com o São Paulo E o Anzo Atengue, quarto confronto Tolima e César, quinto Olímpia e defensor, também acho que esse jogo é difícil E um novo time, Iquique, que vai ser difícil para os comentaristas e narradores de futebol falar esse nome E Leão Bom, agora vamos para a fase de grupos No grupo 1, temos como cabeça de chave Boca Juniors, aí vem Nacional do Uruguai, Toluca e Barcelona Aqui nesse primeiro grupo eu acho que Nacional e Boca Juniors classifica fácil No grupo 2, Palmeiras, Libertá, Esporte Cristal, Tigres da Argentina e Anzo Atengue, um dos dois entra Aí depois eu vou falar um pouquinho do Palmeiras aqui, que é o caso do Tigres Vou ter aquela casa sul-americana No grupo 3, Atlético Mineiro Arsenal de Sarandi, da Argentina The Strongest, São Paulo ou Bolívar Aqui eu acho que São Paulo e o Atlético Mineiro passam Por mais que tenha aqui o Arsenal de Sarandi, que o time argentino sempre é complicado Mas eu acho que Atlético Mineiro e São Paulo passam No grupo 4, temos Vélez da Argentina, Penharol, Emelec, Iquique e Leão Aqui eu acho uma fase meio complicada, porque Vélez, Penharol e Emelec são times de atradições Eu vou dar uma opinião nesse grupo aqui, eu acho que passa Emelec e Vélez, se eu estiver enganado No grupo 5, que eu acho que é o grupo mais fácil, que é o grupo do Corinthians Que é o cabeça de Chaves Vem Milionários, San José e Tijuana Aqui o Corinthians já passa fácil, tranquilo E o Milionários, né? Por mais que o Milionários tenha perdido a semifinal para o Tigres Mas é um time que complicou o Grêmio no Sul e complicou o Grêmio lá Então a gente tem que ficar de olho no Milionários aqui No grupo 6, Santa Fé, Serro Portenho, Garcia Lazo, aí vem Tolino ou César É um grupo também fraquinho No grupo 7, que eu acho que é um grupo também difícil Que é o Universidade do Chile, News Old Boys, Deportivo Lara, Olímpia e Defensor Também eu acho um grupo forte, fica de olho nesse grupo aqui O grupo 8, Fluminense, Caracas, o Chipato, aí vem Grêmio e o LDU Voltando a falar do Grêmio Por que que eu acho que é difícil para o Grêmio? O LDU, ele tirou o São Paulo numa semifinal de Libertadores Quem assistiu, o São Paulo mesmo sabe que o São Paulo empatou 0x0 aqui e perdeu de 1x0 lá Mas aqui eu acho que fica o Grêmio Então aqui passa Fluminense e Grêmio, tranquilo Agora eu vou voltar para a chave do Palmeiras só para explicar O porquê que o diretor Sérgio Sampaio ligou para os dirigentes do Tigres Devido ao acontecimento aqui no Morumbi, daquela briga, segurança e tal Que eu não sei o que aconteceu A Sérgio Sampaio ligou para os dirigentes do Tigres Conversou com eles sobre a situação do Palmeiras e jogar com eles E ficou tudo acertado, falou que já são páginas viradas Que não vai haver violência nem contra a estida nem com o jogador Que o Palmeiras pode virar tranquilamente para lá Eu acho difícil Porque argentino é sangue ruim Eles bateram lá no São Paulo e quiseram bater aqui Só que infelizmente aqui não dá Então a gente tem que ficar de olho nessa chave do Palmeiras E temos que ficar de olho no jogo entre LDU e Grêmio Agora para finalizar, teve uma notícia nas redes sociais Um dos principais jornalistas de esporte Que o Bolívar não quer jogar no Morumbi devido aos acontecimentos da Sul-Americana Os dirigentes do Bolívar falam que o Morumbi não tem segurança Vai jogar aonde então? Se o Morumbi não tem segurança Eles não podem confundir um campeonato, uma situação com a Libertadores agora Agora por que tudo isso está acontecendo? Porque infelizmente a Comebol Ela não tem pulso forte Porque se tivesse pulso forte, tivesse punido o Tigres no primeiro jogo Não tinha acontecido nada disso Não puniu o Tigres Não deram suspensão para ninguém O Tigres vai disputar a Libertadores da América Está enrolado esse negócio da Sul-Americana E o Palmeiras está com medo de jogar lá E o Bolívar está com medo de vir aqui e jogar no Morumbi Então fica essa explicação para a Taça Libertadores da América 2013 Esperamos que tenha paz Tanto para jogadores como para torcedores Obrigado, até o próximo vídeo Obrigado, até o próximo vídeo